Eletricidade Timor-Leste, empresa pública, Tina Rihurua, Rua Nulo Resen, Rua, recolha receitas, Samutog, Dolar Americano, Milhão, Rato Nulo Resen. Comissário, Eletricidade Timor-Leste, empresa pública, Latino, Jerónimo, Ratede. Receitas, Siracne, recolha, Tina Rihurua, Rua Nulo Resen, Rua. Os clientes, Siracnepe, utiliza eletricidade e a território nacional. Comissário, Eletricidade Timor-Leste, empresa pública de actuir. Tarjeto, Eletricidade Timor-Leste e a Tina Rihurua, se retam receitas, liu falico, Tinancotu. Receita da Tinancotu, 2022, e tem a projeção, Eletricidade, e a minha pronúncia é o Parlamento, e então, recolha, 40 milhões, mas bem, depois, graças a Deus, felizmente, vai ir a Tinan, 2022, e conclui, e então, consegue coletar 48,36 milhões. Então, isso aumenta, 8,3 milhões. Isso é a projeção, Eletricidade, então, isso ultrapassa a projeção, Eletricidade. A Tinan, e o Dané, a projeção, e o Dané, a pronúncia é o Parlamento, também, na orçamento, e a TNN, que está se retando, a projeção, a receita, para a Tinan, é 60 milhões, não pode ser o dólar. Latino Jerónimo acrescenta, e a fula em janeiro, Dinané, Eletricidade Timor-Leste, empresa pública, recolha receitas, milhão, atrecem, e a território nacional. Domingos da Costa, Miguel da Costa, e a R.P.T.L. Hai, telespectadores, já estou entendendo informações, no factuais, que está lua inscrivão, no hanenhan, botão notificação, ou de fogo comentário, no fai tutão, para mede-se-lo.